O nosso cronograma aqui prevê ainda uma visita, aliás, algumas visitas técnicas continuarão. Nós faremos ainda esse mês uma visita à Bahia, a Salvador. Faremos também uma visita ao Rio Grande do Norte, faremos uma visita a São Paulo. E nessa semana, amanhã, nós teremos uma audiência com autoridades do Executivo, lideradas pelo ministro da Indústria e Comércio, o vice-presidente Alckmin, mas em que estarão presentes representantes do Ministério das Minas e Energias e do Ministério da Fazenda, além, obviamente, da Indústria e Comércio. E nós queremos, já nesse mês de setembro, dar uma avançada numa minuta de uma legislação, de regulação e que isso já possa ser colocado aí em audiências públicas para receber sugestões da população.